Fala galera, tudo bem? Beleza? Edson de S.A.S. Lembra da nossa lanchinha, pessoal? Dessa vez eu estou aqui num lugar lindo, maravilhoso, cheio de jacaré, pessoal. Eu vou brincar com o meu bichinho aqui num lugar cheio de jacaré. Eu só não vi nenhum ainda. Eu vi muito peixe, bonito, né? Eu vou brincar na manhinha aqui, os peixes, eu percebo que fica mais num canto aqui, né? Então eu vou brincar na manhinha pra também não deixar eles assustados, mas só pra mostrar novamente a nossa lanchinha nesse lugar lindo que a gente está passando dois dias aqui, né, irmão? Bem gostoso, em meio à natureza. E vamos lá, vamos colocar a lanchinha aqui na água. Tá até baixo a água aqui, então eu vou ter que até abaixar aqui, ó. E tem bastante mato, assim, aqueles matos de água, do seu nome. Esse é aguapé o nome? Vamos lá, ó. Dá um rolezinho com a nossa lanchinha aqui. Dá umas esticadinhas só de vez em quando, pessoal, pra nossa só feixe. Gostou, né? O lugar merece, na verdade, esse jeito aqui, pessoal. Bem aqui, vacazinho. Passar pertinho aqui, ó. A bateria não está totalmente carregada, então eu vou dar uma olhada aqui. A gente tem que ir cá, lá vai, pessoal. Vamos lá do outro lado. Eu tinha uma lanchinha dessa, pessoal, eu vendi, usou pra entregar, né? Tá difícil trazer essas lanchinhas, porque tá caro pra trazer agora esses bichinhos aqui, ó. Essa pertinho aqui, ó. Tá bem no cantinho aqui, ó. A hélicezinha dela, pessoal, eu tava reparando, a pontinha quebrou. Tem que até achar outra hélice, porque tem que trocar, colocar uma tuteira, né? Pra ela dar um... Corre até mais. Olha aí, senhor. Se quiser esticar mesmo, tá. 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 Eu tô lembrando daquele vídeo lá, loira pilotando lanche. Tá, vamos lá do outro lado. Vai passar por cima da ponte aqui, que tá mais tranquilo. Ainda tem aquele vídeo no canal? Tem, tá lá no canal. O lanche que eu construí, pessoal, ela tá falando, e ela pilotou, e ela tava loira, cabelo loiro. Aí eu coloquei assim, loira pilotando lanche elétrica. É uma das primeiras construções que eu fiz de barco, né? Lembrando o seguinte, pessoal, nosso canal tem várias construções, inclusive saiu várias lives ensinando você construir aeromodelo. Mini aeromodelo que você pode construir em escala maior. Então tem vários, vários vídeos aqui bem legais pra você curtir. Tem construção de avião, manutenção de helicóptero, a gente pilotando helicóptero a gasolina. Inclusive aqui, eu trouxe o meu helicóptero GPS, que eu vou fazer um voozinho aqui, fazer um vídeo também pra mostrar pra vocês. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dê o like, clica no sininho, compartilha esse vídeo. Vamos lá, vamos continuar. E lancha! O quebradinho da S, você reparei? Você pegou uma pedra de um lugar que brinquei, para o quebrado? Não, não, não. Não, não. o papel que pegou atrás não pegou o sujeito e e e e inclusive né esse sítio aqui ele aluga né é pessoal inclusive seguinte ó esse sítio é de uma parceira nossa né amigona nossa e tá para alugar então se você é aqui é juctiba né então se você tem interesse em local esse sítio aqui para com a família vem com a família tem a se eu não me engano são seis quatro alojamento quatro alojamento cabe umas quatro camas cada 30 pessoas é as 30 pessoas ainda tem uma casa principal que ela falou já dá para vir até mais de 50 já veio mais de 50 aqui que tem a casa principal que se alocar para 50 pessoas vamos ver ela consegue liberar a casa principal e tem a casa aqui debaixo de baixo também é um lugar simples mas muito gostoso mesmo lindo maravilhoso tem galinha gato cachorro tem campo de futebol tem churrasqueira várias churrasqueira enroscou e ela dá reta melhor e é é e aí e aí o lado do reto é e aí o que é e aí e aí o esse barulhinho aqui ó, quer dizer que o sinal tá fraco, quer dizer que a bateria já tá, ó, ainda tem, tá vendo, quer ver, tá vendo, só que ainda tem um pouquinho de bateria, só quer dizer o que, que a bateria, o negócio é parar, então eu vou até onde eu consigo pegar ela ali, ó, filma aqui, ó, vamos lá, passar pra lá pra me pegar ela aqui, ó, embaixo da ponte, vou pegar ela aqui, que aqui é um pouco mais baixo, pra gente finalizar esse vídeo aí, ó, essa agora ela tá, geralmente ela vem até aqui, ó, mas tá baixo, né, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dê um like, clica no sininho, pessoal, compartilha esse vídeo, vamos fazer esse canal crescer, galera, é, o que que acontece, pessoal, a gente percebe, eu consigo entrar lá no analytics do YouTube, o que que é analytics? é tudo que envolve o YouTube, eu consigo saber quantas pessoas assistiram o meu vídeo, quanto tempo assistiram, o que que eu percebo? As pessoas assistem o vídeo, gostam do vídeo, porque assistem praticamente até o final, ou todo o vídeo, só que 95% das pessoas não se inscreve, não faz um comentário, não dá um like, não faz nada, então assim, galera, vocês não tem noção o quanto é importante isso pra gente que é criador de conteúdo, o que anima a gente é aumentar os inscritos, aumentar as visualizações, então dá uma força, é, terminou esse vídeo? Escreve no canal, dê um like, faz um comentáriozinho lá, isso ajuda bastante, fortalece, né, a nossa comunidade e me deixa muito feliz, tá bom? Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo! Tchau!